Música Segurança agora vamos falar sobre concurso, o núcleo de concursos e promoções e eventos, o Nucep da Universidade Estadual do Piauí, que divulgou ontem a lista de 400 classificados na prova objetiva do concurso para soldado da Polícia Militar do Piauí. Para sabermos a avaliação da primeira etapa do certame e os próximos passos, vamos conversar com o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Carlos Augusto. Comandante, um bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia a todo dia, a gente aqui da TV Assembleia. Obrigado pela participação aqui no Bom Dia. A avaliação nesse momento da Polícia Militar faz esse resultado. Nós tivemos a divulgação de 480 classificados, aprovados e classificados no concurso, a fase mais esperada e mais demorada também, porque era uma seleção com 32 mil candidatos, certo, aproximadamente, e agora eles vão passar por mais quatro fases, todas elas de caráter eliminatório também, certo, para que no final de todas as fases a gente possa ter lá os 400 aprovados conforme prevê o edital. E que etapas são essas, Coronel? São o exame físico, o exame de saúde, o exame psicológico e a importante investigação social. Comandante, o concurso, de certa forma, teve alguns, infelizmente, alguns casos envolvendo fraudes e, inclusive, a primeira prova foi refeita. E a avaliação que o senhor faz, então, desse resultado final, você acha que de repente pode comprometer alguma coisa? Não, nós fizemos um concurso onde nós tentamos passar para a população. Primeiro, o que deve ter em todo concurso, a transparência, certo? Nós tivemos a suspeição de vazamento de cinco questões na primeira aplicação de provas. Imediatamente, tomamos a posição de repetir as provas, mesmo com o prejuízo, inclusive, para o CEP, certo, de toda a aplicação das provas, certo? Fizemos, montamos um esquema de segurança em apoio ao CEP, no dia da aplicação das provas. Trouxemos a aplicação das provas somente para a Teresina, para facilitar esse aparato. Fizemos uma verdadeira operação no dia para impedir as pessoas de cometerem fraude. Agora, nós não estamos isentos e, por isso, o concurso da Polícia Militar é feito em cinco etapas, certo? Porque você vai identificando e, porventura, se houver essa suspeição e comprovação durante todas essas etapas, serão eliminados. Porque ainda tem outra etapa que é mais importante ainda e que nós vamos estar bastante atentos, que é o curso de formação. Geralmente, Bartolomeu, quem passa por ajuda no curso de formação é facilmente identificado, porque esses garotos aí, esses jovens, são pessoas de alto nível, intelectual. Nós temos a grande maioria aí, nos últimos concursos, por exemplo, da Polícia Militar, 82%, a média, 82% tem curso superior, estão portando curso superior. Então, assim, quando você vai para a prova escrita, para avaliação dia a dia ali, dentro do nosso quartel, facilmente você identifica isso. E é outra fase que nós, certamente, selecionaremos ainda mais, porque não vamos aprovar em matérias, no curso de formação, quem não tem as condições de ser aprovado. Eu queria deixar essa mensagem aqui, porque a gente vê hoje o poder das redes sociais, sobretudo, certo? E, assim, fica, assim, uma tentativa de desqualificar, certo? Inclusive, a entrada na nossa instituição, nós temos recebido pessoas preparadas, certo? Nós temos feito os últimos concursos da Polícia Militar, certo? Só para você ter ideia, nos últimos quatro concursos, nós temos 416 bacharel em Direito, pessoas formadas pelas diversas universidades aqui do nosso Estado, e esse não será diferente, esse ainda mais ainda, porque nós acreditamos que nós fizemos, nós apuramos mais ainda, estreitamos mais ainda essa possibilidade. Mas, em caso, por exemplo, eu vi no portal alguém que tem uma passagem pela polícia, aí as pessoas ficam bandidas, não vai entrar na polícia, 100%. Na investigação social, quem tem passagem pela polícia, é o primeiro ato, certo? Da investigação social, é buscar nos arquivos da polícia civil, quem tem passagem pela polícia. Nem prossegue a investigação social, antecedentes criminais, não é da polícia. Certo, agora, coronel, quando esses aprovados devem estar formados e já em atuação? Bom, nós temos todo um calendário a ser cumprido, certo, iremos, se tudo der certo, e eu acredito que vai dar, nós estamos nesse caminho, nós vamos iniciar o curso de formação no início do mês de novembro, certo, para no mês de maio do próximo ano, o curso de formação é entre seis e oito meses, para que no mês de maio, no março tardar, nós tenhamos mais 400 policiais nos quadros da Polícia Militar. A polícia já trabalha com o futuro desses policiais dentro da corporação? Já trabalhamos, inclusive... Já tem a distribuição prevista? Já tem a distribuição prevista, inclusive, no edital. Eles já fizeram concurso para determinada região, por exemplo, para a cidade de Corrente, para a cidade de Bom Jesus, para a cidade de Avalino Lobo, para a cidade de Picos, para a cidade de Parnaíba, de Uruçuí, para servir nessas regiões. Porque nós temos, Bartolomeu, trabalhado aqui, esses dois anos e seis meses, o fortalecimento, a reestruturação da Polícia Militar, sobretudo no interior do Estado, naquilo que eu chamo sempre a atenção, que é a divisa do nosso Estado. Ok, então, Coronel Carlos Augusto Gomes, comandante da Polícia Militar. Coronel, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu sempre agradeço a todos vocês na TV Assembleia. Vai dar certo. Ok. Um bom dia para o senhor. Um bom dia para o senhor.